Ei Marisa, bom dia! Deus abençoe nosso dia, tudo bem? Que bacana uma colega de profissão aqui! É muito bacana a gente poder trocar ajuda, né? Essa é a ideia das minhas redes sociais, dos meus cursos, ajudar mais e mais crianças, mais e mais famílias, mais e mais colegas de profissão. Uma pena que você não está encontrando nenhuma colega que aceite atender a sua princesa e imagina a sua aflição enquanto profissional, fonoaudióloga e enquanto mãe. Em relação ao K e ao G, no momento eu ainda não tenho curso específico para esses fonemas, mas já estou preparando e pensando com carinho, tá bom? Então eu te aconselho o meu canal no YouTube, onde eu passo vídeos mais longos que podem ajudar você no processo de instalação da sua princesa, né? Desses fonemas com a sua princesa. Em relação ao Air Vibrante, ela pode, você como fonoaudióloga sabe disso, aguardar até cinco aninhos. Mas como a gente já tem um histórico aí neurológico, eu te aconselho você já começar a preparar essa musculatura de língua mais adequadamente. Aí eu te aconselho o meu curso Instalando o Air Vibrante. E aí você já pode começar por agora, já antecipar esse processo aí como profissional, eu ajudando você aí indiretamente, no cronograma de exercícios que eu preparo com todo carinho e temos tido feedbacks semanalmente muito positivos. Clica agora e começa hoje mesmo.